Eu Quero Um Samba Eu Quero Um Samba Dentro Do Meu Coração Eu Quero Um Samba Feito Um Samba Feito Só Pra Vim Espalhar, Espalhar, Espalhar Eu Quero A Melodia Feita Quero Samba, Quero Samba Quero Samba Porque No Samba Eu Sei Que Vou Me Acabar Me Virar, Me Valar A Noite Inteira Até O Sol Vai Ai, Quando O Samba Acaba Eu Fico Tristão Vai Melancolia Eu Quero Alegria Dentro Do Meu Coração Eu Quero Um Samba Feito Só Pra Vim Espalhar, Me Valar, Me Valar Vai Zé Zé